Música Puta merda, fui desqualificado, fui desqualificado, que bosta, meu Deus Não, não, puta bosta, fui desqualificado também, ah não, volta, eu volto, volta, volta, volta logo, começa a sessão de novo, 5 minutos de qualificação, volta Ah, não valeu Que sacanagem, cara Ah não, volta esse negócio aí Nossa, cara, que sacanagem, puta merda, velho Primeiro Vou ficar quietinho aqui, senão vou atrapalhar os caras agora, puta merda, velho Que droga, nossa, tinha até começado a gravar aqui, deixa eu, até dá É, senhores, além do cara errar na hora de fazer a largada ainda, pausa o vídeo com a melhor parte que é o que? É o Sarro Pena que não tava conseguindo pegar o, o áudio do, do Big né Nós temos aí ó, vamos lá Disputa aí de Douglas Com o Sidney Valendo a primeira posição Um pega muito interessante Ou seja, tentando se defender O Douglas tentando enchar uma posição aí, pra poder colocar o carro dele Muito bom esse pega Bem, terceiro ali, vem o Marcão Faltando 17 minutos e 30 minutos pra acabar Começo de corrido Todo mundo andando junto ali O Lucão, olha, surpreendendo Andando junto, andando colado Ele tá embutido no Marcão ali Marcão, segundo ele mesmo, falou pra gente depois Tava com problemas de achar traçado No momento que o Marcão acaba por perder a posição Perdeu pro Lucão, perdeu pro Lucas Perdeu porque ele errou na saída daquele S E foi comer grama Foi comer grama Tá aí O Lucas vem em quarto Agora traz o Lucão E o segundo Douglas E o primeiro Sidney E o primeiro Sidney Muito bem, muito bem Tá aí, Marcão deve estar xingando Deve ter ficado xingando ele mesmo ali Naquele momento Uma cara muito legal Olha só o Douglas, ó Tentando de todas as formas Desestabilizar o Sidney Desestabilizar o Sidney emocionalmente Cara, muito, muito legal Mas é sério, olha, tira o chapéu pro Lucão Andou super bem com a mesa corrida Andando junto Andando junto com os três Andando forte, firme e limpo Muito bom Opa Queiroz passou Marcão Queiroz passou Marcão, olha só Marcão caiu pra sexto Queiroz avança uma posição Provavelmente Provavelmente o Marcão deve ter cometido algum erro Queiroz também tá andando bem, andando limpo Confesso o Lucão vem Cara, mas é uma pena, viu Tinha que dar um jeito da próxima vez Que for gravar uma corrida assim desse tipo Olha o Douglas colocando por dentro Olha só, olha só O Sidney foi na grama Foi na grama Lucão vem por fora Douglas por fora Lucão por dentro Os dois vão tentar dividir a curva no final Vamos ver Douglas faz muito bem Mas acaba freando muito tarde Perde Perdeu a posição Perdeu a posição Com a pena Douglas caiu pra terceiro Lucas em primeiro O Sidney passa ele Porque o Douglas acabou tomando um track penalty O Lucas foi pra segundo O Sidney em terceiro Não Lucão em primeiro Lucas em segundo Douglas em terceiro Sidney em quarto Rapaz do céu Olha só que belezinha Em quinto vem o Queiroz Em sexto vem Marcão fechando a conta Do pessoal que está correndo Do pessoal que está correndo Caraca Então ali foi uma sucessão de erros Acabou errando o Douglas no final da freada O Sidney deve ter cometido algum Deve ter tido algum problema também E olha só que beleza O Lucas Já pegou primeiro lugar? Já pegou primeiro lugar Lucas O Lucão deve ter cometido algum erro ali Porque ele caiu Pra sexto Sério mesmo? Caraca Caraca velho Ele deve ter se empolgado Deve ter rodado Deve ter saído fora ali Cara mais uma corrida muito animada Muito disputada Marcão em quarto Douglas ficou pra quinta posição O Douglas deve ter cometido algum erro também Vem na bota do Marcão agora Vai tentar no final da reta Vai tentar Vai tentar Não Mas está ali juntinho Está juntinho Vai colocando por dentro Marcão vai ficar na linha de fora Não vai ter jeito Vai ter toque? Hummm Teve toque Foi uma pancada bonita É Pelo que a gente viu Parece que o Marcão Tocou a traseira do Douglas No finalzinho da curva E ali foi Foi pro Vinagre Muito bem aí vem Marcão agora em quarto Em terceiro vem Queiroz O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas agora na frente meu amigo O Lucas Você pode esquecer que o homem pra errar é difícil ai Ah é Ah é É difícil É Ah é Não faz 133 e 8 O Lucas foi na balada ali Colocão a diferença é pequena, tá no visual atrás do Douglas, coisa pouca, ó, chegou, chegou bem. Aqui eu tava falando que tem que achar um jeito de pegar a gravação do áudio do pessoal. Pensar numa forma aqui de fazer isso, pra próxima vez que acontecer uma cagada dessa, pra gente poder fazer uma coisa legal, pelo menos tentar fazer um videozinho bacana pra gente dar risada depois. Mas vamos lá, tá aí ó, Queiroz vindo aí, Marcão na bota, tá chegando perto, tá conseguindo tirar tempo. Olha, o Queiroz deu uma lambida na grama, Marcão põe por dentro nesse momento, e faz a ultrapassagem, e consegue fazer a ultrapassagem. O Queiroz deu uma saídinha lá fora, lá foi o suficiente pro Marcão conseguir pegar. E o Lucão já veio no final da reta, hein, Lucão passou o Douglas, Lucão passou o Douglas e tá vindo. Já vi lá no finalzinho. Olha aí, olha ele aí, ó. E alguma coisa aconteceu, cara, que o Douglas na primeira bateria acabou dando umas erradinhas, saiu, não tava conseguindo que andar na frente não, ele que sempre tem um ritmo de prova bem legal, bem forte, bem bacana. Tá legal e dá pra ver, ó, o Lucão, foi só aquela rodada que ele teve que ele acabou saindo, não sei não, acho que ele acabou até dando uma batidinha. Porque ele tá meio amassada ali. Deve ter acabado dando um toquezinho no muro, alguma coisa assim. A gente acabou não pegando esse momento aqui. Deixa eu ver se saiu dele e perdeu a primeira posição pro Lucas. Olha lá o Douglas, olha, o Lucão teve um erro, pelo jeito ele deve ter feito a parte interna muito por dentro, acabou tomando um toque penalty na parte interna da curva. Então, aquela curva, ela é uma curva terrível, você tem que fazer em primeira, bem juntinho, é meio complicado, hein. Bem complicado. Aí vem o Douglas, então tá bom, agora vamos voltar com a gravação que eu consegui fazer no finalzinho lá. Vai pegar o comentário que eu fiz nos últimos oito minutos direto. Direto. Olha, agora vai, vai embutir ali. Olha, 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 olha. Eu acho que pode ser, hein. Pode rolar no final da reta, se ele for pro... Não, vai ser por fora, vai ser por fora. O que eu acho que tomou a linha defensiva. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver na freada. Conseguiu? Olha só que beleza, hein. Por fora. Deixou pra frear no limite. Queiroz ficou com medo, né. Queiroz ficou com medo de dividir com ele no final lá. Não, não. Não temos imagem ao vivo disso. É isso aí. Ó, o Lucas já voltou à normalidade. Acho que arrumou o controle lá, que tá virando em 33.2. É, um em 33 duro. Praticamente. Baixo. Marcão, um em 34. Cid, um em 34. Douglas, um em 34. Queiroz, um em 35. Lucão, um em 33. Eu acho que só virou aquela. De um em 33. Não teve mais. Ah, tanto que na hora, na última volta, ó. Na última volta agora, um em 37 do Queiroz, um em 34 Douglas, um em 34 do Marcão. O Sidney conseguiu um em 33.8. Vamos ver aqui como é que tá a situação na pista nesse momento. Tá todo mundo meio longe um do outro. Enquanto isso, lá na frente, o Lucas desfila, né? Lucas desfila. Lucas desfila. Corr, um em 33. Sofrendo essa shekane, né? Marcão. Essa shekane é foda com isso aí. Isso acaba com o motor. Olha lá. É isso aí, ó, verdade, ó, o que acaba de encostar do Queiroz, tá, menos de um segundo. Olha, o Nucão, tá, o Nucão tá fazendo as tangências legais, mas que ele dá umas erradinhas. É, esse momento agora tá todo mundo longe em boa. É, a pena que aqui não aparece a diferença de um pro outro, né? Olha lá, o Lucão embutiu mesmo agora de vez na traseira do Queiroz Vamos, pô, vamos para o combate Agora vai O Queiroz está com o carro limpinho, apoi O Lucão vem todo batido, defenado Beleza Olha, nesse momento falta 2 minutos e 16 segundos Vai ser mais duas voltas Ei, Lucão, de novo tomando o track penalty Ou não? Não, não É aquele seu devagar Isso aí Olha aqui, como é que está a situação do Douglas É, meus amigos Enquanto isso, os dois animais no box O Rogério e o Big Duas antas Que não sabe dar largada Quer sair primeiro que o semáforo? Tá bom Se isso fosse Maringá, tinha levado uma multa por avançar o sinal E agora vai ou não vai, Lucão Decide tua vida, meu filho Olha só, hein Que beleza, hein O momento o Queiroz está com Cortando um 12 ali, ó Um toquezinho De leve para falar que eu estou aqui Vai levar, vai levar por dentro Olha só que beleza Tá levando, hein Só se for na reta, hein Vamos ver se o Queiroz vai ter feito dessa vez De dividir a curva Vai, vai Olha, olha Que beleza Queiroz dessa vez Usou o lado interno a seu favor E foi no extremo Defendeu Mas olha o troco Olha o troco Olha O Queiroz está tentando manter uma linha defensiva ali por dentro Mas está difícil, hein Está difícil porque o carro dele está esparramando O carro dele está esparramando Ah Ele levanta com pena Que pena Estava vindo legal Estava massa Estava bacana Vou voltar aqui com o mapinha na pista Ver como é que está a situação É a última volta da corrida Cadê o seu Lucas? O Lucas já vem fechando aqui a corrida já É, senhores E o Lucas fecha O Lucas fechou O Sidney vem em segundo Em terceiro vem o Marcão Olha aí Apesar dos pesares ainda está levando o terceiro lugar Levanta o terceiro lugar Em quarto vem o Douglas Em quinto o Lucão Bela manovra Foi uma coisa fina a briga no final Isso aí E no final Meu amigo Queiroz sofrendo com o seu pneu E acabou a corrida Olha só que beleza E os dois migueira raro Tem que ir tomando a bunda para prender Não tem que ir Até agora Até agora Obrigado por assistir.